Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre o programa de educação no município de Nova Bassano. Hoje esse assunto foi nos enviado pela Veridiana Valarciota, que era sempre minha companheira nesses temas da educação. Porém, eu gostaria de dar os parabéns para ela, pois está assumindo a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui de Nova Prata. E por isso hoje não pode estar aqui presente conosco. Mas eu estou recebendo a professora Salete Terezinha Bon Giovanni, que é a Secretária de Educação da cidade de Nova Bassano. E hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona todo esse setor na nossa cidade vizinha. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de continuar o nosso papo, de começar ele, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, que fazem com que esse nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarca do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu visto aqui Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana, Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. E ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. No bairro São Cristóvão, você encontra um supermercado RP, onde está com uma promoção que é para lá de especial. A cada R$ 100,00 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. E agora, o meu bom dia, minhas boas-vindas, vão para a professora Salete. Salete, seja muito bem-vinda. Bom dia, agradeço pelo convite. É uma alegria estar aqui, uma satisfação em poder compartilhar esse programa contigo. Com certeza, a prof é muito... Eu falo prof porque ela é prof de toda a vida. Imagino que de mim e de muita gente em Nova Bassano. Então, aproveitando também esse espaço para poder relembrar toda essa trajetória da professora Salete, que hoje é secretária de Educação da cidade. Então, professora Salete, quando nós vemos a questão de ter recebido esse convite de estar à frente da educação do município, saber que é diferente... Porque ser professora e estar com tudo certinho na sua classe, beleza. Mas quando tu acaba indo para ser diretora e também depois para ser secretária, como tu vê esse desafio de assumir algo que é tão importante para uma cidade, que é a questão da educação? É, é um desafio bem grande, né? Mas, assim, eu encarei mais como uma missão do que um trabalho. Porque, como você bem disse, a vida inteira a gente atuou na educação. Eu comecei a minha trajetória ainda em 1980, fazendo o meu estágio no Colégio Mater Amables, que funcionava a Escola Estadual Silva Jardim. E depois, em 81, iniciei como professora na Francisco Camerino, na comunidade de Santa Terezinha, onde eu residia. Em 86, eu iniciei como professora do Estado, na Escola Adão Andreani. Depois, eu fui para a Escola Luiz Anete, lá no povoado Zanete. E, em 1993, eu assumi como supervisora na Secretaria Municipal de Educação. E, por um tempo, continuei na Escola Municipal, mas depois comecei a trabalhar o dia inteiro na Secretaria. E isso foi até 96, no mandato do Agenor Luiz Sassonaro, meu irmão. E, depois, eu retornei para uma escola municipal, que é a professora Ana Maria Pieta. E para a Escola Estadual Colégio Padre Colbaquini, onde eu, no primeiro ano, fui professora alfabetizadora, que foi sempre o meu maior chão, né? Aí, depois, no ano seguinte, já em 98, eu já fui convidada para fazer a parte pedagógica das séries iniciais. E, depois, em 2003, eu fui convidada para atuar nas disciplinas de filosofia, sociologia e trabalhei também em ensino religioso. Em 2003, eu me aposentei proporcional do município para trabalhar numa única rede, para estar só numa escola. E aí, eu assumi uma convocação e trabalhava como professora e como coordenadora pedagógica. E esse trabalho eu fui desenvolvendo com os alunos do Ensino Fundamental Séries Finais, Ensino Médio e tive também a alegria de trabalhar com o pós-médio, com curso técnico e administração. E essa foi uma oportunidade incrível na minha vida, porque quando eu fui trabalhar sociologia, filosofia, eu tive a preparação na minha faculdade, mas como eu demorei a ingressar no trabalho e eu achei que nunca mais, porque eu já tinha trabalhado por 17 anos com as crianças, eu achei que eu tinha perdido até a habilidade de ser professora de ensino médio, né? E daí eu descobri que a gente pode sim ser um bom professor quando a gente trabalha com crianças, porque as crianças, para atingi-las, a gente usa uma linguagem fácil, né? E daí a gente pensa que os maiores precisam, né? É claro que é importante uma linguagem culta, mas a gente, quando tem uma linguagem fácil, se comunica e há um entendimento maior. E quando eu fui profe de sociologia, eu fazia escrever, na filosofia também, eu constatei que é importante a linguagem simples, porque a linguagem simples todos a compreendem. E depois então desta experiência, em 2007, eu fui convidada a ser diretora, tá? Eu nunca tinha sido diretora, nem nas escolas municipais pequenas, eu nunca tive este desejo. Mas, em virtude da situação que foi se apresentando e as pessoas pedindo para que eu assumisse, eu acabei assumindo essa tarefa, né? Em 2007, e eu fui até 2015, né? Então foram três gestões consecutivas, né? Mas foi, eu diria que foi um privilégio, porque muita coisa aconteceu nesse tempo. Muitas coisas boas, algumas não tão boas, mas que fazem parte das circunstâncias, né? Mas foi um tempo de muito crescimento, de muita aprendizagem, né? De muita oportunidade, ali com o curso técnico, eu pude participar das MEPs, né? E daí eu fui crescendo como profissional, como pessoa. E como eu assumi e não tinha coordenadora pedagógica na escola, eu acabei fazendo o papel, além de diretora, de coordenadora pedagógica. Então passei a ter um contato direto com os profissionais. E esse contato direto com os profissionais me fez aprender muitas coisas. Porque a gente tinha as reuniões semanais, né? Que eram quatro períodos, né? Nas quartas-feiras. E começava pela sócio-histórica, ia pela comunicação e expressão. Depois tinha a área da matemática, né? E essas áreas me fizeram perceber... E no final era a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Me fizeram perceber muitas coisas. Assim, por que as pessoas são diferentes? Por que uma pessoa entende de uma forma, de outra? As posturas? Porque, é claro, tem toda uma questão da formação profissional, né? E a tendência de cada um, né? De ser mais da lógica, mais das humanas, né? E isso é bonito, porque nessa convivência a gente pode compreender melhor as pessoas. Então, encaro que tudo isso foram grandes oportunidades. Mas, com certeza, quando a gente vê toda essa caminhada que a profe nos coloca aqui, sinto que, para assumir cargos como uma direção de escola e como uma secretaria à frente de todo o município, todas essas experiências fazem parte. Elas precisaram existir. Porque, imagino, é aí que abrem as portas para dizer, eu entendo a necessidade de uma professora quando ela me diz que eu preciso de mais gente no meu setor. Quando ela me diz que, talvez, com tal material, ela poderia melhorar o ensino. Então, como tu vê essa questão dessa experiência hoje para o trabalho desenvolvido? É, eu entendo, assim, que a secretaria, eu tinha toda essa trajetória e a secretaria também foi um desafio. Porque, assim, uma área que eu ainda não conhecia era a questão das EMEIs, né? Das escolas de educação infantil. Claro. Das crianças, né? Com um ano de idade ingressando nas escolas, né? E essa dinâmica de sempre gente ingressando, se adaptando na escola. Então, isso me fez perceber que, quando eu me aposentei, eu achei que eu tinha encerrado a minha trajetória. E eu meio que me acomodei, né? Se eu faço uma avaliação hoje, eu agradeço a Deus por ter tido tanta insistência para que eu assumisse o cargo. Porque isso me fez uma pessoa mais atualizada, me fez uma pessoa mais dinâmica, me proporciona este momento também, que eu quero agradecer, né? Então, assim, eu passei a conhecer melhor a realidade, voltar, porque eu já era professora do município, mas eu fiquei fora bastante tempo. E eu canalizei as minhas energias para a escola que eu era gestora. E daí eu tive que, assim, conhecer a realidade, iniciar o trabalho de gestão, né? Então, claro, com algumas mudanças, com investimentos em novas ideias, né? Então, eu tinha, assim, o sonho de criar uma secretaria com mais condições de atender melhor as pessoas, né? Então, assim, já no primeiro concurso que a gente fez em 2000, final de 2017, o concurso que foi sair em 2018, nós fizemos concurso público para psicopedagogo, para fonoaudiólogo, para pedagogas, né? E nós tivemos, assim, fomos ampliando o quadro, além dos outros profissionais que já existiam. Então, essa ampliação do quadro profissional, ela está proporcionando mais tranquilidade. Agora, nós nomeamos também uma psicóloga, né? Que antes nós só tínhamos psicóloga na área da saúde. E nós temos também a pai, que nos dá assistência, né? Então, nós temos, assim, no município, cinco escolas agora, né? Que nós temos a Luísa Nete, que municipalizou a partir deste ano. As duas escolas de educação infantil, né? A Zanete é lá no Carreiro. É lá no Carreiro. Certo. Sim. As duas escolas, então, de educação infantil, a Criança Feliz, a Magia e Saber. Que são no centro de Nova Bassano. No centro de Nova Bassano. E nós temos a escola 15 de novembro, que tem aproximadamente 500 alunos já, né? A turma. É bem grande já. Ela está se equiparando ao Colbaquine já. Porque o Colbaquine reduziu o número e a 15 de novembro cresceu. A Teodolinda Reginato, então, que nós estamos trabalhando em dois turnos, né? Tem 119 alunos, né? Distribuídos em dois turnos. E na Teodolinda, nós temos agora o desafio da experiência de trabalhar no ginásio, com as repartições, né? Feitas, as salas de aula, né? Até a Mona Lisa esteve lá. Nós fomos lá visitar e conhecer os espaços, né? Como sim, enfrentando algumas dificuldades por causa do eco, do som. Então, nós esperamos que a construção ande rápida, né? Porque a escola Teodolinda, ela está sendo ampliada, ela está sendo reformada. E acreditamos que vai ficar um espaço excelente logo mais assim que a gente conseguir concluir, né? Que maravilha! Então, a gente vê que toda essa questão, e é legal a gente lembrar e falar sobre todas essas evoluções que vão acontecendo. Hoje, a gente fala do município de Nova Bassano, mas a gente fala de cada município aqui da região, o como é importante destacar a questão da educação e saber que sim, o movimento de fazer com que cada vez esteja melhor é o que importa para os nossos pequenos, que são o futuro. A gente ouve isso quando eu era pequena, falavam sobre que os pequenos eram o futuro. E a gente entende hoje, ainda mais sendo pais também, a gente acaba vendo de forma diferente a importância da educação e como é investido em cada município aqui. E, prof, quando a gente vê a questão, então, de ter uma gestão, uma administração, e que todas essas escolas possam andar com condições, quando vocês falam que colocaram fonoaudiólogo à disposição, psicólogo, porque antigamente não se falava isso a não ser na área da saúde. Se falava muito, precisa, ok, está na área da saúde, mas se desvinculava trabalhos como esses da questão da educação. E a gente sabe muito bem que, às vezes, a fala interfere no aprendizado da criança. A gente sabe que uma criança onde, talvez, a base familiar esteja desestruturada e, psicologicamente, essa criança esteja afetada, o conhecimento que ela poderia adquirir não é o mesmo. Então, como trabalhos como esse fazem com que a administração também se faça importante em todo o seu desenvolver? Então, como a senhora vê essa questão de poder administrar e pensar em novas possibilidades para as crianças? Eu acredito que é uma luz, uma luz para essas famílias que têm essas necessidades. Nós temos o trabalho de fonoaudiologia nas escolas desde 2018. Começamos com o fonoaudiólogo Cláudio e, depois, ele foi para Porto Alegre. Agora, temos a Eliezer fazendo ambos um excelente trabalho. Então, a gente adotou como metodologia, primeiro, conhecer a realidade das escolas, conhecer os alunos, fazer uma sondagem de quem precisava do serviço e, depois, os atendimentos passaram a ser, então, no posto de saúde. Hoje, continuam sendo no posto de saúde 23 de maio. E a gente tem visto, assim, progressos muito significativos das crianças. Porque, assim, a fonoaudiologia, como você disse, ela é um suporte, né? E daí, a criança vai um tempo e ela supera aquelas dificuldades. Aí, ela vai conseguir dominar melhor o conhecimento, vai ter mais, se sentir melhor emocionalmente e, com certeza, vai desenvolver melhor, né? E o trabalho de psicopedagoga também foi, assim, mais ou menos nesse sentido. Foi conhecer as escolas, foi desenvolver um trabalho, né? Nós temos a Andréa, que agora ela está atuando na APAI, né? E ela faz esse trabalho ali junto com a APAI, mas atende alunos da rede municipal de ensino e da rede estadual também, conforme os encaminhamentos, conforme as necessidades. E, nesse ano, a grande novidade é o início do trabalho com a psicóloga, que está, assim, bem interessante, né? Então, ela, por enquanto, só foi na 15 de novembro. A 15 de novembro é uma escola grande. Então, ela está fazendo ali um trabalho, uma sondagem, trabalho com as turmas, participando das reuniões pedagógicas. E a Tayula também é uma profissional, assim, que encantadora, né? Porque ela está, assim, se dedicando ao máximo e a gente sente que ela ama a educação também. Então, esses profissionais que vêm, eles vêm com um olhar para complementar o trabalho da escola. Então, eu acredito que o serviço clínico, o serviço de saúde, ele passa para aquelas necessidades pontuais, aquelas necessidades que necessitam de encaminhamentos mais específicos, né? Então, essa parte fica, sim, continua sendo uma parte que o CAS me assume, né? A Secretaria da Saúde, que a gente tem uma parceria muito grande. O prefeito sempre diz que a saúde em primeiro lugar. E eu digo, claro, porque se a gente não tem saúde, não tem nada. Não tem escola, né? Não tem sentido eu ir para a escola, eu investir numa boa escola, se eu não tenho saúde para estar nela, né? Com certeza. Tanto é que a gente tem algumas situações de alunos que, no decorrer do tempo, sofreram alguns problemas e estão afastados da escola. E a saúde vem dando toda assistência. E daí a gente se dá conta, né? Que às vezes nós temos os filhos saudáveis, mas de uma hora para a outra, nós podemos ter filhos com deficiências, filhos que precisam de toda a atenção clínica, né? Então, a gente tem que se sentir muito grato por ter tudo o que nós temos dentro das nossas escolas e ter os nossos filhos saudáveis, né? Com certeza. E isso aí, quando a gente fala sobre, claro, a questão da saúde, ela é, ela é levada para a saúde. Mas o descomplicar e a professora ter à disposição alguém que possa estar ali e dar um apoio, um auxílio momentâneo por vezes e depois, sim, encaminhar para ou para outro profissional ou atendimento especializado, né? Mas é muito bonito ver que tem esse cuidado com as crianças, de dizer, não, a gente está fazendo uma avaliação, a gente vai entender como as crianças, elas têm se comportado, o que elas têm apresentado. Então, isso é uma atenção especial, porque, às vezes, em casa, não se tem esse apoio de dizer, não, acho que eu preciso. Se bem que a gente ouve várias psicólogas falando aqui no programa que uma terapia sempre faz bem para qualquer pessoa, indiferente se, né? A gente diz, não, mas eu não preciso. Não, qualquer pessoa estaria apta a fazer uma terapia. Então, isso é muito bacana também de pontuar. Mas a questão de olhar diferente para essas crianças. Agora, nós vamos para um breve intervalo comercial e, a seguir, a gente retorna com o programa Algo a Mais de hoje. Fica conosco. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercado, os 10 anos e você de carro novo. A cada R$ 100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E, atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então, você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital A Manf traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manf Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta, na Conecta Mais. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicred Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa. Ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, alexas e iPhones. São cinco prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer No Sicred, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicred.com.br barra promoções e saiba mais. Sicred, gente que coopera, cresce. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã ou à noite para quem nos acompanha às 22h30 da noite que tem a reprise desse programa ou quando ele estiver postado já nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, para quem assiste no Face a qualquer momento, enfim, um abraço a todos. E agora, então, pessoal, a gente volta para esse assunto, nós estamos falando sobre o programa de educação na cidade de Nova Bassano. Um assunto sugerido e trazido pela Veridiana Valarciota, minha companheira na área da educação aqui no programa, porém, ela está assumindo a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer aqui de Nova Prata e hoje não pôde estar presente. Então, abraço para ela que também assume hoje uma responsabilidade a mais. Ela tem, ela com certeza vai fazer de tudo para dar conta. Como a gente vê aqui, a professora Salete, Secretária de Educação de Nova Bassano, trazendo todas essas, nos passando todas as questões que acontecem lá na área da educação e que sim, como é importante a gente pontuar o que precisa ser feito e quantas vezes a gente fala mas por que não estão fazendo tal coisa? É porque tem muita coisa por trás, né, prof? E falando sobre isso um pouquinho também, a gente precisa entender agora na área, voltando para a nossa área da educação, como funciona essa gestão, né, estar por trás e em compreender todas essas demandas que o município traz? Porque a gente sabe, por vezes, a gente quer atender a todos os alunos, quando se fala em crianças, o pessoal diz, não, a gente precisa, sim, precisa de e-mails para que essas crianças estejam já na escola, mas a gente sabe que não é simples o fato de receber. Então, como a gente vê esse lado também do trabalho da secretaria, prof? É, o trabalho da secretaria, ele é bastante complexo nesse sentido, né? São vários fatores para colocar uma escola em funcionamento, né? Então, as escolas já estavam em funcionamento, né? Mas, quando nós assumimos lá em 2017, que foi na gestão anterior ainda, do prefeito Ivaldo e o vice João Paulo, nós recebemos, nós tínhamos 135 crianças na lista de espera. E essa lista de espera foi um desafio bem grande para a gente, para poder atender. E daí a estratégia para a gente abrir vagas nas escolas, nas e-mails, foi colocar os alunos da educação infantil de 4 anos e de 5 anos para as escolas, né? Certo. Porque pensar em construção, pensar em profissionais para atender tudo é difícil. Então, a gente pensou em profissionais e colocou nas escolas de ensino fundamental. E, neste ano, a gente teve que fazer o processo não inverso, porque a gente só segurou a educação infantil nível lá nas e-mails para poder atender todos os alunos que estão nas séries iniciais do ensino fundamental. Porque, além desses alunos, desses 135, é importante dizer que alguns foram embora. Mas nós atendemos em torno de 94, 95 alunos que nós conseguimos que ingressaram na época. Então, fazendo um comparativo daquele ano para esse momento, esse momento nós temos hoje para entrar ali em torno de 15 crianças para o nível B, né? Para o... É, o maternal, né? E nós temos alguns de um aninho que para ingressar, nós ainda não atendemos os pequenos porque nos falta estrutura, né? Então, fazendo esse comparativo, nós vemos que a gente avançou bastante no atendimento. Não, e é bom pontuar, né, prof? Porque para a educação infantil é diferente a demanda de profissionais. Porque para quem vê isso, diz, não, mas seria muito simples. Mas não, eu sei que a cada número X de crianças você precisa ter um X de profissionais. Você precisa ter pessoas que coloquem o seu... Por exemplo, faça atendimento desde trocar uma fralda, desde... Então, é muito mais do que simplesmente atender e passar a matéria, né, prof? Com certeza. Na verdade, assim, se a gente fizer um... Em cima disso que você falou, se a gente fizer uma análise, por exemplo, ah, essa nova turma, são 15, é fácil. É fácil. Se a gente tiver três profissionais disponíveis de manhã, três profissionais disponíveis à tarde para estar dentro dessa sala de aula. Porque são crianças pequenas que demandam muita atenção. Então, assim, precisa o acompanhamento dessas crianças, né? E assim como você falou, também tem a troca de fraldas ainda. Tem uma parte higiênica que é bem importante e acaba demandando muito serviço para esses profissionais, né? Com certeza. E a questão da alimentação dentro das e-mails, né? São cinco refeições diárias. Pois é. Seguindo toda uma dinâmica, né? A nutricionista é muito cuidadosa nesse sentido, para que os alimentos sejam oferecidos com equilíbrio, que tenham os nutrientes necessários para cada refeição. Então, tudo isso demanda de muito cuidado, né? E a gente até se esforça, né? Para colocar, para atender, mas chega um momento que a gente tem um limite. E quando a gente chega no limite, é melhor a gente ser verdadeiro e sincero do que a gente pegar e fazer de qualquer jeito, né? Com certeza. Então, assim, a gente está trabalhando com números, assim, vamos dizer, casa cheia, né? Nas escolas, né? Com certeza, a gente sempre tem um olhar para aquele que realmente precisa, para aquela situação urgente. e a gente faz o máximo possível a urgência. Porém, é importante também dizer que para adaptar uma criança precisa de tempo. É isso mesmo. E daí, nas escolas de educação infantil, o choro começa em fevereiro e termina no final do ano. Olha, eu ia dizer que tem crianças. Eu passei também com a minha no início até um meio ano para adaptar. A gente sabe que deixa lá as profs. A gente sabe que está sendo bem cuidado. Mas é aquele choro, é não quero deixar a mamãe, o papai. E assim vai. Então, além de tudo, o trabalho para essa criança quando entra na sala, com certeza tem uma prof que é só para ela. Então, se tem três, quatro que estão nesse mesmo, então, acaba. Então, é importante que os pais também se dêem conta de todo esse trabalho prestado além. E, prof, vamos falar agora sobre outra questão, a questão do transporte escolar. A gente sabe que oferecer vagas, oferecer o lugar, beleza, mas quantas crianças precisam chegar até a escola? O transporte escolar é um desafio bem grande. Nós temos em todo o município 1.451 alunos, cálculo de ontem. E, claro que aqui tem incluído os das E-mails, que são os alunos que a gente não oferece transporte até os quatro anos. A gente começa a oferecer transporte escolar a partir do ano que a criança completa quatro anos. Porque foi um critério que a gente teve que estabelecer para que a gente pudesse dar conta. Nós temos hoje 11 itinerários licitados. Nós vamos precisar licitar mais dois para fazê-los com tranquilidade. Porque ainda nós temos os itinerários do município. Nós temos a APAI sendo atendida também com transporte escolar e todos os bairros. Então, nós estávamos fazendo com veículos do município, a linha Sétima, a comunidade de São Brás. Mas a gente está analisando e estudando e nós vamos ter que licitar mais essas linhas para que a gente possa ter mais disponibilidade para atender o centro e os bairros. Porque Nova Brassano cresceu bastante. O bairro Pioneiro tem um grande número de alunos. O bairro Danela também. E os demais bairros também. Então, a gente está ainda se organizando nesse sentido. E às vezes a gente ouve comentários do tipo mas tinham que ter pensado, mas tinham que ter se organizado. Porém, na educação é muito difícil. Por quê? Porque o movimento acontece automaticamente de um ano para o outro. O aluno que era aluno do turno da tarde às vezes ele vai para o turno da manhã. o aluno que era do turno da manhã vai para o turno da noite. O aluno que estuda de manhã alguns deles tem um turno de manhã dois à noite três à noite. Então, é toda uma dinâmica que a gente vai entender mesmo quando o ano está andando. E daí, assim, a gente graças a Deus fez a licitação foi muito bem nos planejamentos nesse sentido. Aquilo que nós estamos fazendo hoje são duas linhas novas e não aquelas que nós já tínhamos pensado. E, claro, pode ter algum ajuste de quilometragem que a gente precisa fazer porque sempre acontece o aluno novo, a família nova. Mas, assim, o transporte realmente ele é desafiador, envolve bastante gente. Hoje, os nossos transportes têm monitoria, então, a partir dos quatro anos a gente tem monitoras, é importante também dizer que as monitoras são pessoas jovens porque a estratégia para a monitoria de ônibus é o contrato através do CIE, que daí a gente faz o contrato da monitora que acompanha o transporte escolar, mas, além disso, ela trabalha dentro da escola, auxiliando os professores, cuidando do recreio, algumas cuidam de crianças que precisam de um atendimento, de um acompanhamento, alunos especiais. Claro que os alunos especiais que têm mais dificuldade, a gente está tentando ao máximo atender com pessoas com mais qualificação, que têm uma formação pedagógica, que têm uma visão de educação especial. nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque nós recebemos vários alunos, a educação inclusiva está sendo muito desafiadora. Imagino. Porque o município de Nova Baçano vem oferecendo monitor para os alunos especiais já faz um bom tempo. Mas nós, com o aumento de número de crianças com deficiências, com necessidades, a gente tem tido uma necessidade de se reinventar também como instituição, de reorganizar, de readequar, para que a gente possa dar uma assistência. Mas temos também a PAI, que nos fornece todos os serviços de avaliação. Então, a criança que precisa vai para a PAI, lá tem os serviços especializados. Então, a criança é feita toda uma avaliação. a criança que precisa continuar com atendimentos da PAI continua. As crianças que não precisam retornam para a escola e a escola oferece reforço escolar noturno inverso. Então, nós já estamos nos organizando para que a gente possa oferecer desde o próximo mês que a gente já tenha essas condições. para que a criança que tem alguma defasagem, também em virtude da pandemia, que ela possa ter uma atenção especial, uma recuperação do conhecimento. E muitas delas até é uma questão de autoestima. Nós temos muitas crianças que vêm de outros países. Temos gente do Paraguai, da Venezuela, haitianos. Então, a gente também tem esse desafio constante, os professores de tentar entender até dentro dessa linha que vêm os migrantes. O ano passado nós tivemos um atendimento diferenciado para venezuelanos que chegaram no final do ano. Então, a inclusão, colocá-los numa sala de aula, será que é inclusão? Não é simplesmente colocá-los numa sala de aula. Além do mais, tínhamos dúvida em que nível eles estavam. Exato, porque precisa compreender essas pessoas, essas crianças e dizer, porque realmente, coloca na sala, talvez não é ainda aquele nível de entendimento que a criança tenha. Então, precisa conhecer mais dela para poder estar inserindo e para que ela não sofra com dificuldades acima do normal, dificuldades todos temos, mas acima do normal quando ela simplesmente é colocada no lugar pela sua idade. Pois é, em virtude disso, a gente até convocou temporariamente num espaço fechado uma professora para que pudesse dar esse olhar. E daí, assim, a gente entendeu que esse é um tipo de trabalho que a gente precisa ampliar. Nós ainda não temos uma boa estrutura para fazer isso, mas o ideal seria que quando essas crianças que chegam de outras realidades passassem para uma triagem dentro da própria escola ou do município para que a gente pudesse compreendê-las e enquadrá-las, colocá-las no melhor lugar e prepará-las melhor para inseri-las nesses contextos. Hoje de manhã mesmo, a gente estava, eu participei de uma live que é da Ministério Público, do Conselho Estadual de Educação, a Simone Martini que é da Promotoria de Caxias e outros profissionais ali falando sobre a questão da inclusão, da importância realmente de que toda escola se sinta comprometida com esse aluno. Não só a professora, não só o monitor ou aquele que está atendendo aquelas necessidades básicas, mas que cada um que está nesse espaço tem um olhar carinhoso, cuidadoso. E os pais das crianças que não têm deficiências, que compreendam, até esses dias alguém me questionou, tá, mas aquele aluno ele vai ter a vida inteira um colega com deficiência. E aquilo bateu. bateu forte em mim por quê? E aquele pai, aquela mãe que tem um filho para a vida inteira com deficiência? E que absurdo um comentário como esse porque a gente... Mas enfim, são comentários que são feitos, né? Sim, ainda são feitos, mesmo com todo o trabalho que se faz, ainda são feitos. Ainda são feitos. Então a gente precisa sim entender que a criança especial, ela precisa primeiro de tudo ser acolhida. que o mais importante é que no espaço da escola ela possa desenvolver mais a questão da autonomia. Talvez não aprender tudo como os outros, mas se sentir mais humana, se sentir mais incluída, se sentir parte desse contexto, né? Sentir que a vida tem sentido, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito bem, muito bom colocar porque é incrível a gente saber que ainda precisa se falar muito sobre essas coisas, né? Porque parece que quanto mais se fala, mais se abrem portas. Mas a gente não imagina que por vezes ainda precisa se falar tanto, né? Porque comentários como esse a gente ainda ouve, né, prof? Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar sobre o programa de educação na cidade de Nova Baçano. Fica conosco. A Manf traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manf Produtos Alimentícios. O sabor que faz a diferença. Seres de luz em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. A cada 100 reais em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicred Ibiraiaras RSMG de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer No Sicred o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicred.com.br barra promoções e saiba mais. Sicred Gente que coopera cresce. Ponto a ponto Segunda às nove da noite Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje. Estamos falando sobre o programa de educação lá da cidade de Nova Bassano. Na minha cidade. Então estou aqui com a prof. Salete Bonjovani que ela é secretária da educação lá da cidade e está falando para nós aqui contando todos os passos pelo que passa pelo que se faz para que a cidade possa evoluir na questão da educação e sim é algo muito importante como ela mesmo coloca o prefeito de lá comenta um abraço prefeito Ivaldo que o mais importante sim é a saúde é em primeiro lugar porque sem saúde não se faz nem a educação né então precisamos mas a educação a gente sabe que forma os nossos pequenos e faz com que eles se tornem boas pessoas então nós precisamos dar essa atenção especial para a educação e prof então voltando para esse nosso assunto vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da infraestrutura também da municipalização da escola lá do Carreiro então prof fala um pouquinho para nós na verdade a municipalização da escola ela foi sendo protelada enquanto o estado manteve mas a gente sentiu que a escola um dia deveria ser municipalizada e a gente no final do ano passado então fez toda essa documentação necessária ainda está resolvendo algumas questões mas nós já temos a escola municipalizada graças a Deus agora nós conseguimos colocar na escola profissionais para atender todas as turmas nessa segunda-feira a gente completou o quadro porque nós tivemos alguns professores que foram para lá e depois receberam nomeações e aí foram para Nova Araçá então a gente teve um desafio grande mas era uma escola que chegou a ter 10 alunos 14 depois foi para 20 o ano passado tinha 29 e nós estamos com 36 alunos então é uma escola que sim merece ficar aberta muitas pessoas diziam que era melhor fechar virem todos para o centro mas a gente é uma escola de campo uma escola que tem toda uma característica rural tem um bom pátio tem uma estrutura boa claro que nós precisamos fazer melhorias porque atender poucas crianças e com esse aumento das crianças que teve precisa mais estrutura então a gente vai fazer o que é necessário a gente sabe lá que nós temos reivindicações da comunidade que a gente pretende atender mas é tudo gradativo nós temos o posto de saúde lá próximo então o posto de saúde e a escola acabam sendo parceiros em muitas questões mas temos lá na escola uma professora para atender a educação infantil uma para atender o primeiro e o segundo ainda se trabalha na forma muito seriada uma professora com o terceiro ano por causa de uma inclusão e uma professora para o quarto e o quinto ano temos a diretora que é a Maritânia Celestini e temos também lá uma doméstica que além de doméstica é um contrato temporário que está fazendo serviço de doméstica e também de alimentação escolar então essa é a escola mais recente do município porque a gente assumiu ela da forma como ela se encontrava do estado para o município é que quando se vê o trabalho sendo desenvolvido uma escola de estado então com 10 crianças nisso ela começa a receber mais alunos e dificilmente a gente tem aquele olhar de preocupação do estado para uma cidade para uma escola tão pequena então nisso se vê a necessidade e vocês estando aí vocês puderam observar tudo que essa escola estava realmente precisando e que por vezes pela estrutura por tudo que se tem lá não faz sentido tirar as crianças de lá e trazer para uma porque o deslocamento é longe para quem conhece sabe que é longuinho então não que seja impossível mas a gente sabe que com a estrutura que tem tu consegue oferecer um bom trabalho também para eles lá então esse olhar diferente e carinhoso porque pensar também no bem estar deles isso aí e prof o que a gente pode mais pontuar em relação a questão da infraestrutura do município de Nova Bassano falando em educação falando em educação então nós temos a escola Teodolinda Reginato que é uma escola que está sendo então ampliada na comunidade Cristo Redentor na comunidade Cristo Redentor então vai ser construído um refeitório só que na época foi feito o projeto e quando foi feito o escavo para colocar a parte do esgoto foi constatado que havia uma área significativa que poderia ser aproveitada a comunidade reivindicou daí houve a gente teve que parar a obra reavaliar o projeto então a retomada da obra foi em janeiro e a obra está em andamento então assim as pessoas cobram muito isso da gente mas a gente depende de muitos outros setores e até essas questões burocráticas o caso da engenharia também a gente teve que contratar engenheiro especial porque o engenheiro que tinha feito a obra se exonerou foi para outra cidade então nós temos todas essas questões que às vezes impedem e essa obra ali é uma obra significativa nós vamos gastar mais de 600 mil reais né então é um investimento significativo que vai realmente tornar a escola um espaço melhor né então está sim causando um pouco de transtorno porque estão tendo aulas no ginásio mas para quem quiser conhecer eu acho que é bem interessante né que os pais visitem vejam o problema do ginásio é o eco porque assim a repartição da sala de aula foi feita com madeira assim aquele compensado né então assim claro não é até em cima né para poder ter ventilação e é por isso que causa eco e tem lá parte da secretaria tem uma parte da sala dos professores tudo ali dentro do próprio ginásio né e temos uma sala que estamos utilizando que é a sala de catequese lá do bairro Cristo Redentor né e aproveitando também a estrutura da cozinha da do salão da comunidade né que é um ginásio do município mas que é sob a responsabilidade da comunidade né então a gente está aproveitando todo aquele espaço né e existem questionamentos né de algumas pessoas né sobre a questão do eco do barulho mas é uma questão temporária né é importante dizer que para a gente tomar essa decisão a gente reuniu os pais da comunidade a gente fez uma consulta ao Conselho Municipal de Educação então não foi uma atitude impensada a gente até foi visitar um antigo seminário para ver das condições mas depois a gente avaliou e viu que fica bem mais prático ser tudo num espaço e depois tem toda a questão da alimentação escolar que demanda muita dedicação né e nós precisamos né dar qualidade né mas não só a aula tem que dar qualidade à alimentação temos que dar continuidade à prática física então as crianças estão saindo de lá e vindo até o ginásio do esporte municipal para fazer a prática né neste ano também nós contratamos professoras para trabalhar música para trabalhar educação física né em substituição a professora que está afastada então estamos também com isso tentando cumprir com o dever do município de proporcionar as horas atividades para os professores na escola para que possam fazer seus planejamentos então assim não temos em todas as escolas ainda isso cumprido porque nós fizemos contratação de pessoal mas não foi suficiente para toda a demanda porque aconteceu uma exoneração de educação física então assim na 15 de novembro ainda temos algumas coisas que precisam ser feitas houve também mudança de gestão porque a prof Giovanna que era vice-diretora está em licença prêmio vai se aposentar logo mais então assumiu junto da Mara Coltro assumiu a Fernanda Frigo a Graziella Marquioro então assumiu pedagógico nós temos lá trabalhando também a Eliana Táparo como vice da tarde a Lucinere Iaco que daí é pedagoga do turno da tarde então a 15 de novembro também foram feitas algumas melhorias mas neste ano o foco ele foi na Teodolinda em virtude dessa questão e também porque nas EMEIs no ano passado nós tínhamos feito pintura então estão já com uma qualidade um pouco melhor quando nós vemos a senhora falando sobre tantas questões não consegue ter noção geral do que a gente que é leigo que não está por trás de tudo isso a gente não consegue ter noção de tudo isso realmente poxa reestruturar uma escola num ginásio porque se fosse pensar isso dentro da pandemia era até interessante porque não se tinha os alunos na escola então você faria mas as necessidades vão acontecendo vão vindo e não tem hora para acontecerem então o que se precisa fazer é pensar a melhor forma e tentar resolver e sim vai se passar daqui um tempo a gente pode olhar essa reportagem de hoje a que a Monalise fez também e dizer poxa a gente tem que passar por tudo aquilo para que hoje a gente pudesse ter essa nossa escola com esse nível de estrutura para tudo isso a gente sabe que todo o crescimento tem a dor do crescimento então algumas coisas vão ser passadas e isso é normal e não é só em escolas municipais estaduais particulares isso se passa por várias vezes em várias questões prof gostaria de deixar aqui um espaço para as considerações no programa de hoje o que mais não foi falado e que daqui um pouco é muito importante não deixar passar em branco eu acho que bem importante é dizer você falou a dor do crescimento eu acredito que nós estamos vivendo este tempo porque Nova Bassano ele está com 10 mil e 82 habitantes 89 deve ser e para a gente ter uma mudança no FPM do município nós precisamos de 10.189 então nós dependemos do próximo censo e às vezes as pessoas não conseguem entender porque os municípios menores oferecem algumas coisas que Nova Bassano ainda não oferece e a gente sabe que se nós tivermos essa mudança vai melhorar para nós também as condições para poder fazer com mais tranquilidade esse atendimento porque assim isso significa só na educação em torno de 70 mil a mais mensal então é um recurso significativo então assim é importante que as pessoas também compreendam isso porque eles fazem o comparativo no geral mas os detalhes e às vezes as pessoas acham que a gente não investe tudo o que tem que investir mas assim tem os investimentos do Fundeb a gente investiu 74,26% nos profissionais da educação e o mínimo é 70% os investimentos na área do município são todos investimentos voltados para a educação eu considero que tudo o que o prefeito ou vice fazem pela comunidade iluminação pública calçamentos agora eu ouvi o prefeito falando temos em torno de 30 obras em andamento nem eu secretária consigo acompanhar tanta coisa que está acontecendo então assim o que que acontece a gente coloca foco e responsabilidade nas questões que são da nossa secretaria e cada um foco e responsabilidade nas questões da sua secretaria e nós temos gestores de mão cheia tanto Ivaldo como João Paulo são gestores assim com experiência são gestores que tem ponderação são gestores que nos apoiam que nos incentivam que também nos recomendam muito que nos alteram nos alertam para os números e que a gente aprendeu muito e que temos que pensar no todo porque a gente sabe que professores nós temos 78 professores hoje né temos 179 trabalhadores em educação então temos bem mais que não são professores antigamente quando eu iniciei na profissão de professora só existiam professores e tinham supervisores da secretaria e a gente fazia todos os serviços dentro das escolas e ainda trabalhava com classe multisseriada não que eu queira comparar esse tempo eu quero mostrar que evoluiu muito e que todos os serviços que foram criados são necessários mas que é de fundamental importância que se tenha essa compreensão então quando se pensa em piso salarial dos professores eu concordo plenamente essa luta ela é justa mas tem que pensar no contexto que nós estamos inseridos o como nós devemos fazer para que isso não cause um impacto financeiro que coloquem problemas na nossa frente ainda na nossa gestão ou também nas gestões futuras então assim está em análise sim a questão do piso salarial para que sejam feitas as adequações necessárias está sendo analisado o plano de carreira porque o plano de carreira do município ainda não contempla um terço da carga horária de horas de atividade para o professor lá diz que é 20% da carga horária mas nós estamos assim tentando na medida do possível ampliar isso acreditamos que a gente quando fizer essa mudança legalmente nós já estaremos fazendo isso na prática que eu acho que isso é o mais importante que a gente faça a prática antes de torná-la lei porque às vezes a gente torna lei e depois na prática não consegue executar com certeza então assim a gente está no exercício eu estou na educação desde 1981 como professora municipal estadual e agora como gestora pública e quero dizer que é uma caminhada longa de muitas aprendizagens de muitas de muitos desafios e muitas vezes surgem coisas novas desafiadoras que a gente nunca viu que a gente nunca viveu e que a gente tem que estar aberto para as mudanças e eu me libertei de muitas coisas para poder compreender as pessoas para poder viver melhor para não adoecer por causa dos problemas não nossos mas dos outros e que a gente tem que fazer a seguinte análise enquanto educadores gestores eu não citei o nome de todos eles nós estamos até com um processo de mudança temos professores sendo nomeados para outras funções gestores que foram nomeados como professores então temos a reestruturação do quadro de professores da Magia e Saber que a diretora Fernanda vai ser nomeada como professora de ciências então há todo um movimento a ser feito para que a gente possa dar conta professores que eram monitores então eram monitores de seis horas e agora assumem a função de professores então para as pessoas entenderem não acrescenta pessoas do quadro são pessoas do quadro que mudam de função e isso por um lado é difícil por outro lado é muito positivo porque as pessoas buscam dentro daquilo que melhor se prepararam exercer as suas funções é isso aí muito bem professora ouvindo tudo isso imagino que fique bem claro para as pessoas que estão em casa depois desse programa espero que seja compartilhado por toda a comunidade baçanense porque é importante falar sobre cada detalhe que acontece e porque muitas vezes tem sim dificuldades para que as coisas consigam dar o giro como realmente precisa ser mas saber que aos poucos tudo está sendo alinhado da melhor forma que o momento proporciona então professora eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui poder trazer todo esse esclarecimento que é muito importante dizer que a educação sim está sendo trabalhada e cada vez mais e melhor então parabéns e muito obrigada prof eu que agradeço eu não citei o nome de algumas diretoras mas tenho um carinho enorme por todas elas a profe Rose a Solaine a Dinah a profe Giovanna a profe Cleusa e todas as pedagogas a Anisete a a Jussara a Simone e se eu esqueci de alguma coisa ou de alguém eu peço mil desculpas mas assim a minha intenção é de que todos os profissionais da educação se sintam contemplados quero honrar o trabalho de cada um deles dizer que todos os serviços são essenciais que o do professor eu diria que é a cereja do bolo porque o professor faz a diferença no conhecimento mas precisa de todos os outros serviços para que o trabalho do professor aconteça então assim eu quero agradecer imensamente a toda a comunidade escolar nós temos pais muito compreensivos muito participativos eles nos dão opiniões e dizer a comunidade baçanense que eu como gestora da educação pública municipal estou à disposição a gente está na secretaria a gente está disposto a ouvir atender os pais para ouvir as demandas porque muitas vezes vem as queixas mas a gente não recebe as reivindicações diretas dos pais então é bem importante que as pessoas saibam que nós estamos lá para atender as demandas da comunidade queria agradecer todos os colegas da gestão pública as colegas secretárias secretárias ao prefeito Ivaldo ao vice-prefeito João Paulo e a todas as pessoas que fazem parte a Tamara que assessora aqui as minhas colegas de secretaria a Vera a Poliana a Firleia e também a Lucinere que nos apoia dentro da secretaria a nutricionista Andréia os demais serviços dentro da prefeitura municipal que cada vez mais eu estou entendendo que a dinâmica da educação ela depende de todos os setores públicos da prefeitura municipal da garagem da saúde de tudo muito bem muito bem prof muito obrigada obrigada mesmo achei o máximo poder citar todos os colegas e com certeza se algum ficou de fora prof que se sinta abraçado da mesma forma e eu gostaria de deixar aqui uma dica que para quem quer resolver alguma situação não adianta postar nas redes sociais porque não está sendo feito isso não está sendo feito aquilo é interessante entrar em contato direto porque assim a prefeitura a secretaria recebe o que está precisando ser feito e analisa e vê a melhor forma de resolver porque às vezes só jogar para o alto realmente é difícil a solução então é bom para todos os munícipes de todas as cidades a gente poder compreender que vamos fazer a nossa parte sim e sempre levar a nossa necessidade diretamente a quem pode nos ouvir certo? então um abração a todos pessoal agradeço pela companhia no programa de hoje convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã e aí a gente considera que